Na COP28, o Atlas sobre produção de hidrogênio verde na Bahia foi tema de um painel para investidores e especialistas em transição energética. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, estima uma produção de 66 milhões de toneladas do chamado combustível do futuro no Estado. Jerônimo Rodrigues informou que o processo vai utilizar apenas 2% de água de reuso, causando assim o menor impacto ambiental possível. Ex-governador da Bahia, o senador Jax Wagner participou do debate sobre o tema. Ele foi o pioneiro no lançamento de Atlas desse tipo em energias renováveis. A gente começou um tempo onde a gente atrai investimento que a gente tem clareza de não botar o chapéu onde a mão não alcança. A gente, em geral, oferece aquilo que é possível entregar. Eu acho que isso foi criando uma credibilidade nesses novos tempos na Bahia que é fundamental e muito planejamento. O senador Efraim Filho destacou a transição energética brasileira e disse que o país lidera, pelo exemplo, ao citar o Nordeste como produtor de energias limpas. O Brasil tem que aproveitar a nossa matriz energética, tanto a eólica, a solar, a hidrelétrica. Nós temos condições de dar exemplo ao mundo e o Nordeste tem essa vocação econômica. Veja só, o sol sempre foi o nosso vilão. Nós sempre nos acostumamos a viver com a escassez de água. Mas hoje é do sol e do vento que surgem grandes oportunidades de investimentos, de empregos. Durante a COP28, a maior fabricante brasileira de fertilizantes nitrogenados, Unigel, recebeu o prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas pelo projeto de construção de uma fábrica de hidrogênio verde e amônia verde em Camassari, na Bahia. A Unigel, na verdade, segundo me consta, é o melhor dos projetos de hidrogênio verde que tem do ponto de vista. E mais uma vez, apesar de ser um empresário, o Henry, que já tem uma certa idade, a mim me impressiona a energia daquele senhor. Porque, aos 80 e pouco, foi pegar duas plantas hibernadas pela Petrobras, na minha opinião, num erro estratégico de hibernar plantas que produziam fertilizantes, num país que tem um potencial agrícola que não preciso explicar para ninguém aqui, para pensar futuro e pensar hidrogênio verde.